Oi, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma coisa que a gente espera o ano todo pra fazer. O que é que a gente vai fazer, Lavinia? Calma! Montar a árvore de Natal, gente! E nós vamos compartilhar tudo isso com vocês. Tudo que a gente vai botar na nossa árvore, tá certo? Vou estar mostrando pra vocês tudo que eu vou usar. Eu tenho poucas coisas, mas eu boto que Lavinia ama. Já faz três anos que a gente monta, né, Lavinia? Desde quando Lavinia era bebezinha que a gente monta a árvore de Natal, né, mamãe? Então, vou montar que ela já tá doidinha. Todo lugar que a gente passa, que vê a árvore de Natal, ela fica louca. Então, resolvi montar logo a árvore de Natal da gente. Gente, botei tudo aqui em cima do sofá para mostrar a vocês. Lavinia tá aqui já mexendo, né? Aqui é a minha árvore. Eu tenho ela já há três anos. Esse é o terceiro ano que eu vou montá-la. Ela tem um metro e oitenta. Aí eu tenho pouquinha coisa, né? Mas eu boto que Lavinia ama, acha lindo. É, tenho esses dois coisinhas aqui de bolas. Tenho um de bola pequenininha com Lavinia. Esse Papai Noel aqui a gente comprou esse ano. Vou botar na porta. E tenho essa flor, eu comprei esse ano. Essa flor eu já tinha, foi do ano passado. Mas eu vou usar ela também. E essas duas florzinhas também, comprei esse ano. Vou usar, né, Lavinia? E esses dois Papai Noelzinho aqui com sininho. Foi do ano passado também. Vou usar esse ano. Vou usar tudo que eu usei no ano passado. Esses lacinhos aqui eu fiz no ano passado. Eu mesma fiz. Vou usar. Cuidado para não desmanchar, mãe. Essa fita eu usei envolvendo a árvore. Esse ano eu vou fazer mais laços com ela. Quero bastante laços na árvore. E comprei esses enfeitezinhos aqui também. E o pisca-pisca. A nossa árvore só tem... E só vai ter essas coisas. Mas eu vou montar e vou mostrar tudo a vocês. Né, Lavinia? Lavinia? Quer montar a árvore agora? Tá. Então, vamos lá. Já tiramos a árvore da caixa. Vou já montar ela. A Lavinia já tá aqui querendo enfeitar. Né, Lavinia? Tá ajudando, mamãe, é? Tá. Quem acha que Lavinia vai ajudar realmente? Deixa aí nos comentários. Se ela vai me ajudar a montar essa árvore de Natal. A gente botou aqui, né? Nosso gorrinho. Pra entrar no clima já. A Lavinia amou. O gorrinho dela não tirou por nada. Né, mamãe? Caiu. Tu tá botando Papai Noel, é? Que é que mamãe bote. Mamãe vai abrir a árvore. Tá certo? Pra gente botar. Tá? Ela já quer botar tudo, gente. Vamos lá. Botar. Vem abrir com a mamãe. Assim, ó. Certo aqui, Papai? Assim, ó. Tá certo? Tá doendo, hein? Tá. Tá doendo, hein? Que café grande, né, mamãe? Abra cinco, mamãe, ó. Tá abrindo. Ó. Assim, ó. Tô abrindo aqui, gente. Deve ter um pouquinho demorado. Lavinia já quer botar todos os enfeites da árvore. Tá. Será que mamãe bota? Primeiro tem que abrir, tá certo? Abrir. É. Tem que abrir. Abrir. Eu tinha pensado, gente, botar a árvore aqui nesse cantinho. Porém, eu acho que não vai dar certo. Vou ter que mudar de lugar. E aí E aí E aí E aí E aí Já abri aqui a meta-chave da árvore. Falta a metade. A lavinha tá aqui se comportando por enquanto. Vamos ver até o final. Ela já tá doida pra botar os enfeites. Espera aí que a mamãe ajuda, tá certo? Tá botar. Continuando aqui. Isso caiu. Segredo, gente, pra árvore ficar com o aspecto bem cheio é abrir bem, né? Aí o que eu tô fazendo aqui, tentando abrir o máximo pra ela ficar com aquele aspecto de árvore bem cheia. Eu era pra mim ter comprado aquele cestão pra encher ainda mais velha. Eu tenho, mas é dourado ainda. Eu não gosto. Aí eu tinha que ter comprado na mesma cor da árvore, mas eu não comprei. Talvez ainda compre e bote, mas não sei ainda. Tô vendo. Como eu queria montar logo, porque lá a minha tá louquinha quando vê as coisas, né? Né, mamãe? Tu gosta do Natal? Tá. Aí eu resolvi montar logo. Não, não, não. Vamos abrir aqui desse lado. Licença. Vou sentar aqui. Vai sentar também, hein, né? Terminei de abrir toda a árvore, gente. E agora eu vou botar os pisca-pisca, né, mamãe? Vou usar dois pisca-pisca. Eu acho que cada um vem sem lâmpadas. Vou usar dois pra deixar ela bem iluminada, né, Lavinia? Com bastante lâmpadas. Vou botar agora pra Lavinia vai ficar agoniadinha. Eu vou mostrar a reação dela pra vocês quando eu botar com pisca-pisca. Vou começar botando aqui, gente, de cima pra baixo. E agora eu vou mostrar pra vocês quando eu botar com pisca-pisca. E agora eu vou mostrar pra vocês quando eu botar com pisca-pisca. Agora, como é dois, aí não começa no mesmo tempo, nem para no mesmo tempo. Né, mãe? Tu gostou, Lavinia? Agora eu vou botar as bolas. Tu gostou, mãe? Tá linda? Vamos botar as bolinhas agora? Vamos. 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 Toma, chega, ó. Vem botar as bolinhas. Vem? Vem. Assim, ó. Abre. Bota aqui na árvore. Segura. Aqui, ó. Abre a pontinha. Assim, ó. Assim. Na outra. Bota. Uma ensina, ó. Agora é a tua vez, tá certo? Vem. Agora é a vez de Lala. Vem. Terminei de botar as bolas maiores na árvore, gente. E agora eu tô fazendo alguns lacinhos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Não ficou perfeito? Perfeito que eu não sou especialista em laços, né? Mas ficou bonitinho. Na árvore deu bem um charminho. Depois eu mostro a vocês como ficou. Aí eu já fiz dois com a fita que eu tenho. E tenho mais um pedaço aqui que eu vou fazer pra mostrar a vocês. Não sei se dá mais dois ou só mais um. Mas é bem facinho de fazer. Eu faço apenas isso aqui, ó. Boto como se fosse um oito. Seguro, né? A fita no meio. Aí dou três voltas com a fita. Não, filha. Puxa não. Mamãe tá fazendo um lacinho, tá certo? Dou três. Volta com a fita. Lavina já não está mais colaborando, gente. Tive que dar uma pausa na gravação aqui. Aqui só tem duas voltas. Tem mais uma. Tive que dar uma pausa. E tô voltando agora. Mas ainda sobrou um pedaço de fita. Fico tão triste quando sobra. Que é um... Sobra um pedaço inútil. Poderia ter feito um laço maior. Aí eu corto aqui no meio, gente. Pega aqui pra mamãe esse fechinho. Obrigada, meu amor. Aí eu vou fechar com esse fecho rápido. Que normalmente as pessoas usam ele mesmo pra fazer laço pras árvores, né? Deixa eu fechar aqui. Que aí ele já serve para... Cuidado, filho. Pra não cair. Pra segurar na árvore. Aí eu vou fechando aqui no meio, ó. Aí passa o fecho rápido. E só depois eu abro o laço. Botei aqui a fita no meio do laço. Aí eu faço só centralizar no meiozinho. Centralizo. E depois, gente, é só abrir. Abrir e ir ajeitando a fita. É bem prático. É bom que não precisa costurar, nem colar, nem nada disso. Só pra dar mais volume, né? Árvore. Pra não ficar com aquele aspecto tão vazio. Finalizei, gente, aqui a árvore de Natal. Olha aqui como eu botei as flores bem no topo da árvore. Eu achei que ficou linda. E os laços, olha como ficou, gente. Ficaram perfeitos na árvore. Aqui, esse daqui eu já tinha. Foi do ano passado. Lavinha tá aqui tentando botar o Papai Noel que eu vou botar na porta. Ela botou aqui. Deixa eu tirar. Não é aqui não, mãe. Na porta. E ficou assim a nossa árvore. Simples. Mas... Lavinha amou. Tu gostou, Lavinha, da árvore? Gostou? Gostou? Gostou. Ficou linda, mamãe? Eu amei, gente. Ficou simples, mas ficou muito aconchegante. Lavinha tá aqui, apaixonada pela árvore. Mas olha só o que me resta, gente. Arrumar toda essa bagunça aqui, Lavinha. Lavinha fez a festa enquanto eu montava essa árvore. Olha aqui como tá. Só Deus, viu? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aí seu like, se inscreve no canal, certo? Ativa o sininho da notificação pra que você não perca nenhum vídeo. Se você não nos acompanha lá no Instagram, nos segue lá. Vou deixar aqui o arroba maternando com Lavinha pra vocês estarem nos acompanhando por lá também. Lá nós mostramos a nossa rotina o dia todo. Então, eu tenho certeza que vocês vão amar nos acompanhar, tá bom? Lavinha não veio finalizar o vídeo comigo, porque o pai dela chegou e quando ele chega, ela é um amigo só com ele. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.